Fala galera, então estamos aqui na segunda parte já do jogo, certo? No segundo vídeo no caso. A gente vai estar utilizando todo tipo de glitch, essas coisas que eu lembrar ou conseguir fazer, tá certo? E vamos embora, pra cima. A gente já pegou o poder dos erros, então vamos para a batalha com ele. É o grande, ele continua curando o outro! Já curte, comenta e compartilha aí, tá o vídeo. E é isso, bora. Nós estamos jogando no emulador, tá? Estou utilizando o controle de PS3. Aqui é bem tranquilo. Estou utilizando a parte bem tranquila. Estou utilizando a parte bem tranquila. Só saber que é a hora de defender. Vamos lá. Distante性. Um, que cacete. Pegou! Pegou! Espada! Tem alguém matado de a outra. Sai! Quando ele vem atacar, é mais simples, tá? Se ele vier morder, ele não pode ficar batendo assim, né? É só mandar o raio. O que é isso? É mais... Aqui, ó. Manda um raio nela. Manda um raio, bate, aí ele recupera. Aqui... Aí, ó. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Ai, eu... Simbora! É só a batalha da Eder aqui bem tranquilo. Ó, vem atacar e manda raiva. Bate um, dois, três, quatro. É isso. Vai bater, ó. Taca raiva. Mordeu, não dá raiva. Mordeu, não dá raiva. Deixa eu ver, peraí. Uh... 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 E é isso, a Hydra é basicamente isso, quando ela ataca, ataca raio, bate dela, quadrado, quadrado, triângulo, já era. Vou apagar a chave aqui. Me ajuda! Deus, me ajuda! Obrigado! Obrigado aos deuses que me voltaram! Eu não voltaram por eles. Não! Não! Não, aqui o Crud soviu a gente lá da puta, salvou o cara. Não! 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 Não preciso. Vou dar um save aqui. 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 Aqui, não está te falando. Está aqui. Correndo aqui. Triângulo até o final. Apertou. Chegou mais alto o quadrado duas vezes. Vou dar um save aqui. 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 Vou dar um save. Vou dar um save aqui. Um save aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Olha aí, ó. Tchau. 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 Esse cara aqui é quadrado, quadrado, triângulo. 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 Tchau! Tchau! Lá! Fica só uma merda! Fica só uma merda! Agora eu vou pegar a magia infinita. Não sei se vai dar tempo. Não, não tem que se estender um pouquinho. Aqui acho que dá para vir direto. Não dá para vir lá fazer certo. Vamos pegar ela aqui. Não dá para vir aqui. Não dá para vir aqui. Caiu. Tinha um bala para vir. Vamos. Não dá para vir aqui. Minha. E aí 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 Kratos E aí E aí E aí Eu lhe ofereço o poder de liberar seus inimigos onde eles estão. Mas você deve ganhar esse tipo. Medusa, a Queen dos Gorgons. Traga-me a cabeça, Kratos, e eu lhe darei a capacidade de wieldar sua poder. Agradeço que ele fique até aqui. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima. Tchau. Tchau.